Estar feliz e estar bem é muito confortável, já a dor é incômoda. Ceci Lewis fala muito sobre o propósito do sofrimento e o problema da dor. Olá pessoal do TT, eu sou a Gabi do canal Falei Com Amor e hoje vamos conversar sobre como Ceci Lewis respondeu aquela pergunta que todos nós já fizemos. Se Deus é bom e todo poderoso, por que ele permite que suas criaturas sofram? Essa é a principal pergunta que gira em torno do livro O Problema da Dor. Mas antes disso, já sabe, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações e deixe seu comentário, aquele pontinho, para subir a relevância do canal, que nossa playlist TT Lewis está a todo vapor. Estamos falando de um livro que foi publicado pela primeira vez em 1940 e agora em 2021, recentemente, a editora Thomas Nelson Brasil publicou na edição especial dos livros de Ceci Lewis. O livro veio em capa cinza escuro com rosas vermelhas. As rosas estão murchas, sim, porque o principal tema deste livro é o sofrimento. Então, essas rosas murchas, provavelmente com sede, já remetem à dor e ao sofrimento. E aqui, Ceci Lewis vai responder aquela pergunta do porquê nós sofremos, mesmo Deus sendo bom. Falando um pouco da estrutura do livro, são 205 páginas divididas em 10 capítulos e um apêndice. Esses capítulos formam, sim, uma linha de raciocínio. Porém, eu considero uma leitura muito densa, porque em cada capítulo ele trouxe muita informação. Então, eu considero um livro que precisa ser relido. Então, os capítulos começam com uma breve introdução de Ceci Lewis. As características principais de Deus, as características da queda do homem, inferno, dor animal e céu. O livro começa com um prefácio e Ceci Lewis avisa. A primeira coisa, ele não é teólogo, então, ele é leigo no assunto. E a segunda coisa é que, se fosse considerar as suas experiências de vida e a forma com que ele reagiu mediante o sofrimento, ele seria um hipócrita. Porque é muito mais fácil você falar que há um propósito na dor do que você realmente viver isso de forma pacífica. Logo no começo do livro, nós temos a definição de onipotência. Onipotência é poder fazer tudo. E Deus, de fato, pode. Mas se ele pode, por que não intervém no sofrimento? Lewis já aborda que, desde o nascimento até a nossa morte, nós passamos pelo sofrimento. Porque, então, se Deus é bom, ele não intervém em nossa vida. Deus pode, sim, fazer tudo, mas ele não realiza contrassenso. Quando Deus nos dá o livre-arbítrio, nós podemos escolher por nossa conta. Se todas as vezes que escolhêssemos pelo caminho errado, Deus intervisse para tirar de nós as consequências, ele estaria tirando de nós o livre-arbítrio que ele já tinha dado. Então, Deus não realiza esse tipo de contrassenso. Deus interfere, sim, no curso natural das coisas. E isso se chama milagre que acontece pontualmente em nossa vida. Depois de entender a onipotência divina, precisamos entender a bondade divina que é diferente da nossa. Se Deus é bom, suas criaturas seriam 100% felizes, e nós sabemos que isso não acontece. Então, falta bondade ou falta poder? Como já vimos que Deus não realiza contrassenso, precisamos entender o que é a bondade para Deus. E essa definição do livro eu achei muito legal. Ele mostra que Deus faz um círculo perfeito. E a nossa bondade seria como se nós tentássemos fazer um círculo perfeito dentro do círculo de Deus. Nosso círculo não sai perfeito, ele sai torto. Mas nós sabemos do que nós gostaríamos de aproximar esse círculo. Essa é a diferença da bondade divina. Não é diferente como se fosse preto e branco. É diferente de um círculo perfeito para um círculo feito por nós. A bondade divina está além da nossa. Só que quando entendemos sobre a bondade de Deus e seu amor, temos um contraste muito grande com a maldade humana. Quarto capítulo do livro. Agora Lewis vai mostrar que a maldade humana está dentro de nós e que o pecado da queda do homem é um pecado puramente de desobediência e de colocar nós acima de Deus. Lewis fala que uma vez que nós criaturas percebemos que há um Deus e há o eu, nós temos a opção de escolher ou Deus ou nós. E então temos o pecado, que é a desobediência, de colocar nós acima do lugar que devia ser unicamente de Deus. E agora que Lewis mostrou para nós quem é Deus e quem é o homem, ele diz que o homem que é mal está em pecado, mas está bem, está confortável. Ele não tem a tendência de se render à vontade de Deus. Aí entra o papel da dor. A dor e sofrimento tem o papel de nos incomodar e de nos mostrar que algo está errado. Porque o pecado tem essa propriedade. Quanto mais profundo e intrínseco no nosso coração, mais mascarado ele está. Menos percebemos que ele está lá. Já a dor não. Qualquer resquício de dor que o ser humano sinta, ele percebe de que algo está errado e ele tem vontade de mudar essa dor que está sentindo. A dor não é boa. Boa é a nossa vontade submetida à vontade de Deus. Mas já que estamos em sofrimento, Deus consegue explorar esse mal em bem. Então Lewis aborda quatro passos para o bem de Deus. A primeira bondade divina é aquela boa, perfeita e agradável. Uma vez que o pecado entrou no mundo e o mal foi instalado junto com a nossa queda e junto com a tentação de Satanás, Deus explora o mal para que o sofrimento nos molde, para assim ter uma bondade mais complexa. Diferente da bondade original, nós passamos pela dor, mas a bondade final de Deus ainda prevalece. Então o problema da dor tem como linha central o pensamento de que o sofrimento nos tira da zona de conforto, nos mostra que algo está errado, nos levando a exercer a vontade de Deus em nossa vida. Apesar de ter então esse raciocínio central, Lewis aborda muitos argumentos paralelos, nos trazendo diversas reflexões paralelas ao assunto principal. Por isso eu recomendo muito a leitura. O penúltimo capítulo é chamado de A Dor Animal. Eu achei um capítulo um pouco desconexo com o assunto principal, mas extremamente necessário e foi o meu capítulo favorito. C.S. Lewis sempre traz em seus livros que nós, seres humanos, somos animais com instintos. Mas essa foi a primeira vez que eu vi Lewis defendendo fortemente os seus animais de estimação. Ele acredita que os nossos pets vão ser ressuscitados juntos com seus mestres. Ele defende isso utilizando a Bíblia, a passagem que diz, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Uma vez que Cristo vive em nós e nós vivemos nele, ele é nosso representante. Não faria sentido animais não pensantes serem ressuscitados. Ele até cita o exemplo da lacraia. Se você ressuscita a lacraia na ressurreição final de Deus, ela não vai saber quem ela era, não vai saber quem ela foi, o que ela fazia e nem sequer que ela é uma lacraia. Mas os nossos pets têm consciência. Eles nos conhecem, eles sabem quem somos. Então eles vivem em nós, eles são membros de nossa família. E por isso o C.S. Lewis acredita que os nossos pets serão ressuscitados junto com a gente. E eu posso expressar a minha felicidade ao ler esse capítulo, porque é uma vontade de todos nós. E pra finalizar, quero ler um trecho do livro que sintetiza muito bem o que Lewis queria dizer pra gente. Sem dúvida, a dor como megafone de Deus é um instrumento terrível. Ela pode levar a uma rebelião final e sem arrependimento, mas dá a única oportunidade que o homem mau pode ter para se corrigir. Ela remove o véu, ela finca a bandeira da verdade na fortaleza de uma alma rebelde. Sem dúvidas é um livro que eu indico fortemente, nota 10 de 10. Como eu disse, eu trouxe a ideia principal, mas tem muitos argumentos paralelos com assuntos paralelos no livro que vale a pena você ler. É um livro super denso, com bastante informação, porque eu considerei poucas páginas pro número de informações que ele traz. Então vale a pena a leitura. Já coloca no seu carrinho, mas pelo link aqui que está na descrição de associados, que é uma forma de ajudar o TT a crescer. Além de se inscrever no canal, ativar as notificações e se você ainda não deixou seu comentário, agora é o momento. A segunda forma de ajudar o canal é assinando o Amazon Prime, que está aqui embaixo também, ou assinando o canal do Padrim e da Madrinha. Nos encontramos no próximo vídeo do TT Lewis. Um beijo da Gabi. Um beijo da Gabi. Um beijo da Gabi. Um beijo da Gabi. Um beijo da Gabi.